Música Todo o céu se organiza para nos transformar O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar Ondas de atos velhos podem vir de nossas próprias mãos Sentimentos triunfantes brotam em duraz então Vou por dentro me preparar pra ser rebelde e aceitar Invencível expande o amor em fraternidade Eu desejo apenas amar em todo mar De afetos cativar Como a luz vem pra resplandecer dentro do ser Para o Pai glorificar Lá tudo no céu organiza as portas no portadoria Lá Cristo e emel, paz e leve, jaja nova vivo Ondor de vela, gaibos covas, nasce, emiai, mandou Um triunfantes entre os germíndios naturelos Filho eterno e parijoso Por ser em bela que serve Depender da briga de amor De fraternidade Eu desejo apenas amar Por ser em bela que serve Depender da briga de amor Por ser em bela que serve Depender da briga de amor Depender da briga de amor Por ser em bela que serve Depender da briga de amor Amar é mais um lugar que receber Amor, beijar, morrer, a força divina em nós Apenas amar, apenas amar Apenas amar, apenas amar, apenas amar, amar